Bom, então vamos começar, começo né, vamos começar aqui da exceção da segregação medeliana e também aqui pelo chat tá, qualquer coisa vocês escrevam aqui no chat, tem só 7 pessoas até agora, não sei se vocês estão com prova hoje ou prova amanhã, de qualquer forma fica gravado. Então vamos aqui, a primeira parte aqui do nosso roteiro, eu peço desculpa a vocês também, que eu acabei fazendo confusão com esse roteiro, na verdade porque eu tinha preparado um roteiro e aí eu anexei outro do ano passado, depois eu anexei o que eu tinha preparado e ainda tinha ficado um caco lá, que era a parte das inversões. São conteúdos que a gente vai cobrir em algum momento, tá bom? Dito isso, vamos lá. A primeira parte dessa avaliação de vocês é aquela aula onde nós discutimos que nem, que há fenótipos ou características de fenótipos que segregam devido à variação em um único gene, mas que não seguem estritamente o padrão de segregação mendeliano. O primeiro tinha que ver com a relação de dominância. O que a gente tinha aprendido era a dominância completa, onde o genótipo homozigoto dominante e o genótipo heterozigoto apresentam o mesmo fenótipo e o genótipo homozigoto recessivo apresentam o segundo fenótipo. Na dominância incompleta e na codominância, a diferença é qual fenótipo será apresentado pelo heterozigoto. Vou só compartilhar uma outra apresentação aqui. E aí a gente fica isso mais bonitinho. O clássico aí da dominância incompleta é essa figura que a apresentação estava disponível para vocês. Você tem aqui a dominância incompleta em flor aqui, onde você tem aqui o fenótipo de um homozigoto, o fenótipo de outro homozigoto e aqui, desculpa, aqui o fenótipo de um homozigoto, outro fenótipo de outro homozigoto e aqui o fenótipo do heterozigoto. O importante é que essa agregação aqui agora, ela será de um quarto para um dos fenótipos, um quarto para o outro fenótipo e um meio para o outro fenótipo. Esse um meio é o fenótipo do heterozigoto. Aqui é dos dois entre os outros. Ana Luíza pergunta, você pode dar um exemplo desses, da dominância? Eu imagino que você perguntou que três, Ana Luíza, seria dos três tipos de, seria dominância completa e codominância e dominância incompleta. A dominância incompleta em humanos é um que a gente tem, a gente, não, não, eu, assim, não tem exemplo fácil, mas eu acho que eu tenho uma aqui, deixa eu ver, tem uma aqui, esse aqui ó, dominância incompleta que é o gosto da ferontil carbamido, que é um composto amargo, né, e será utilizado muito em aulas de genética, para você avaliar dentro da turma quem era capaz de sentir ou não o gosto. Foi tratado durante muito tempo como algo dominante, com dominância completa, mas hoje nós sabemos que não é dominância completa. Os heterozigotos, eles não sentem tanto amargo quanto os indivíduos que são homozigotos. Aí você tem um grupo, que é o outro homozigoto, que não sente amargo nenhum. O homozigoto recessivo não sente amargo nenhum, o homozigoto dominante sente muito amargo e o heterozigoto sente menos amargo que o homozigoto. Certo? Exemplo de codominância. O próprio sistema sanguíneo é um exemplo de codominância. O que é a codominância? É quanto no heterozigoto você vê os dois fenótipos. E no sistema ABO, ele tem uma diferença do que a gente viu até agora, porque são três alelos, né, é o alelo IA, IB e o I minúsculo. Mas você vê que o indivíduo heterozigoto aqui, ó, heterozigoto IA e IB, ele tem grupo sanguíneo AB. Então você tem tanto o grupo A quanto o grupo B. O que está presente nesses homozigotos aqui, IA e A, IB e IB, IA e IB, e I é o grupo O. O importante da codominância é lembrar que o heterozigoto tem os dois fenótipos que são apresentados pelo homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. Então, fechado nisso aí, na dominância completa e na codominância, Beleza! Então, deixa eu interromper esse aqui de novo. E aí a gente volta lá para mais uma januinha. Hoje eu treinei aqui um pouquinho antes, então acho que não teremos tanta confusão quanto a outra vez. Então, agora está aí na tela de vocês, de novo, o guia de estudo. O outro aspecto aqui dentro dessas exceções à segregação seria a expressividade variável. A expressividade variável, o que ela apresenta é o seguinte, quando a gente estuda os fenótipos mendelianos, a ideia é de que em todos os genótipos, os seus fenótipos associados, você tem aquele fenótipo, o homozigoto, o traterozigoto, ou dentro daquele genótipo, o fenótipo é rígido. É isso que eu quero dizer. Na expressividade variável, nós temos que o indivíduo que tem um genótipo pode ter um fenótipo mais ou menos intenso. Isso é fácil da gente entender nas doenças humanas. Então, você tem um indivíduo afetado por uma doença, você tem um segundo indivíduo afetado pela mesma doença. Um tem um fenótipo mais grave e o outro menos grave. Se é uma doença homozigota recessiva, do ponto de vista de genótipo mendeliano, utilizando a letra A, maiúscula e a minúscula, ambos serão a minúscula, a minúscula, certo? Mas eles apresentam intensidades ou expressam o fenótipo de maneira diferente. Isso é o que é causado por genes modificadores ou pela heterogeneidade alérgica. Exatamente o que a Miriam escreveu aqui no nosso bate-papo. Eu gosto muito do exemplo da cibrose cística, porque é bastante estudado. Você tem um indivíduo que é homozigoto para delta F508, que é um alelo bem frequente na população brasileira. Você tem um outro indivíduo que é homozigoto para um outro alelo no mesmo gene, que é o CFTR. Eles podem ter expressão diferente da doença, porque essas variações afetam diferente a proteína que é codificada por aquele gene. O outro aspecto que interfere na expressão variável podem ser outros genes, que são os genes modificadores. Genes que estão relacionados, de alguma forma, à fisiopatologia da doença. Por exemplo, na fibrose cística, é bem descrito genes de proteção a agentes infecciosos. Como o indivíduo está com o epitélio, o trato respiratório já bastante comprometido por causa da doença, se ele tiver genes que o tornam mais predisposto a agentes infecciosos, a doença será mais grave. É aquilo. Cada doença, o gene modificador atuará de uma maneira. Eu até levei para a sala um exemplo para vocês lá. Não sei se vocês estão a lembrar de um artigo publicado recentemente agora, esse ano, de como que um determinado gene modificador atuava. Acho que eu estou com esse artigo aberto, depois a gente pode voltar. E aí a gente pula... Está claro a expressividade variável? Só não confundir lá com a dominância incompleta e a codominância, porque a dominância incompleta e a codominância é a variação do fenótipo em decorrência do genótipo. A expressividade variável é a manifestação diferente do fenótipo no indivíduo dentro do mesmo genótipo. Mas aqui, quando a gente fala genótipo, é o genótipo mendeliano. Lembra que esses conceitos foram todos construídos há muito tempo atrás, quando não se tinha muito claro... Não se conhecia, de fato, essa história de heterogeneidade alérgica, que você tinha variações em diferentes regiões de um mesmo gene, que podem levar a uma doença. Então, quando eu falo genótipo aqui, eu estou me referindo ao A maiúsculo e a minúsculo. Porque, obviamente, quando se fala de heterogeneidade alérgica, uma das consequências é você ter diferentes genótipos, para variações no mesmo gene. Está claro isso aí, a expressividade variável? Então, a gente pode pular para a penetrança incompleta. Aqui, eu mencionei para vocês em sala de aula, a penetrança incompleta é um caso extremo da expressividade variável. É quando o indivíduo tem o alelo ou o genótipo para a doença. Eu digo alelo porque pode ser no indivíduo heterosegoto. Alguns livros falam sempre de genótipo. O indivíduo tem o genótipo para a doença. Ele deveria manifestar a doença ou aquele fenótipo. Não necessariamente precisa ser uma doença. E ele não manifesta. Então, isso é o indivíduo não penetrante. Então, isso é o que se trata, a penetrança incompleta. A penetrança incompleta é medida em porcentagem. Em porcentagem de indivíduos que têm o genótipo para manifestar o fenótipo e não manifestam. E a razão que se imagina mais importante na manifestação da penetrança incompleta são os genes modificadores também. Como esses genes modificadores fazem isso, cada doença é uma história que tem que ser estudada. O artigo que eu levei para vocês era um desses mecanismos, possíveis mecanismos, que tinha que ver com a ativação de uma cópia de um pseudogênio. Dentro do nosso genoma, nós temos genes e temos pseudogênios. O pseudogênio é um gene que transcreveu para RNA mensageiro, perdeu os íntrons e se inseriu no genoma de novo. Normalmente, eles ficam lá quietinhos, vão acumulando mutação e perdem a função. Muitos ficam lá e ainda não acumularam variações suficientes para comprometê-los. No caso que eu levei para a sala de arara, era o cômodo nesse sentido. Eu tinha lá um pseudogênio que ainda era capaz de ser transcrita e traduzido na proteína funcional. Mas para que isso acontecesse quando o RNA do gene principal tinha uma mutação que levava a um stoppodo, uma mutação sensível. Assim, do ponto de vista biológico, é um negócio fantástico. Mas esse é um livro de detalhe que eu não preciso de vocês agora. Agora, fica para aqueles que se animarem lá na frente estudar genética. Ou se tornar geneticista ou genomicista. Hoje a gente nem está falando mais em geneticista, é o genomicista. Ao invés de ser genética clínica, é a genômica clínica. Mas está claro o conceito de penetrança incompleta? Vamos dando feedback aí, senhor. Aqui, eu vou só colocar uma apresentação aqui. Apresentação aqui, que eu acho que é importante. É só chamar ela aqui. Vou colocar o slide no ponto aqui. 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 Então, esse aqui é um exemplo de uma penetrança incompleta. O áudio... A Ana Luísa está dizendo que o áudio está falhando para ela. Não sei se vocês vão ver aqui. Pode ser. Pode ser que eu estava aqui com o fone de ouvido. Eu estava com o fone trocado aqui. O microfone estava... Tudo bem. Eu estou aqui com ele pertinho da minha boca. Qualquer coisa vocês me dizem. Ah, então era isso, Ana. Eu estava fazendo bobagem aqui. Então, aqui tem uma penetrança incompleta. Um heredograma de uma característica autossômica dominante. Se ela é autossômica dominante, somente indivíduos que têm a doença, transmite a doença. Nós encontramos aqui um indivíduo 2,7 e um indivíduo 2,4, não tendo a doença e tendo descendentes afetados pela doença. Então, esses são os indivíduos não penetrantes que nós chamamos. Dentro de um heredograma, o cálculo de penetrância é o número de irmandades com pelo menos um irmão em seu genitur afetado, dividido pelo número de irmandades com pelo menos um irmão afetado. Na verdade, você conta o número total de irmandades. Como que eu conto isso? Olha, esse aqui embaixo. A irmandade está aqui, nessa linha. Aqui eu tenho uma irmandade. Aqui eu tenho outra. Duas, três, quatro, cinco. É um conjunto de irmãos. Dos três do pai e irmão. Então, eu tenho cinco irmandades aqui. Irmandades onde eu tenho o genitor e o filho afetado. Uma, duas, três. Então, a penetrância nessa família seria calculada 3 dividido por 5. Daria 60%. Muitos me perguntaram, muitos, eu vi algumas perguntas sobre heredograma e tal. Lógico, um heredograma para penetrância incompleta, posso ter uma questão dessa forma, sim. Ou uma questão de texto. Os heredogramas de penetrância incompleta para heranças autossômicas recessivas é muito difícil. A Miriam quer que eu repita a conta. A penetrância incompleta, Miriam, você primeiro conta o número total de irmandades que nós temos aqui. Então, eu tenho aqui um pai e uma mãe. Então, aqui, nessa, em dois, eu tenho uma irmandade. Que é o indivíduo 2, o indivíduo 4, o indivíduo 5 e o indivíduo 7. Ah, se dá para me arriscar? Dá, se dá para me arriscar. Acho que não dá. Deixa eu só descobrir aqui. Eu vou ter que aumentar. Vamos ver. Acho que aí funciona. Ó, então, deixa eu pôr aqui uma caneta vermelha. Pronto, está aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma irmandade aqui, ó. Aqui é uma irmandade. Uma irmandade aqui, que é esse indivíduo aqui, esse aqui, esse aqui, e esse aqui. Uma irmandade. Aqui eu tenho outra irmandade. Duas. Ops. Pulou aqui. Ah, droga. Fiz, encostei no mouse aqui. Vamos lá. Ó, então aqui uma irmandade aqui em cima. Aqui outra. Duas. Três. Quatro. Cinco. Então, aqui são as irmandades onde você tem pelo menos um indivíduo afetado. Oi. Oi. Ah, sabe o que foi? Foi porque eu coloquei no modo apresentação. Deixa eu ver como que eu... Obrigado, Miriam. Então, eu não vou conseguir riscar. Eu não vou conseguir riscar. Agora voltou, né? Eu não vou conseguir riscar aqui, Miriam, mas eu vou passar de novo o mouse aqui, ó. Então, os indivíduos aqui representam uma irmandade. Aqui embaixo, duas. Aqui, três. Quatro. Cinco. Cinco irmandades. Onde você tem pelo menos um indivíduo afetado. Agora, uma irmandade com o pai e com o filho afetado. Com o pai não, com o genitor. Aqui, né, tem um genitor afetado e aqui tem filhos afetados. Então, uma irmandade. Aqui também. Mãe afetada, filha afetada. Duas. Aqui não. Aqui sim. O cinco e o sete. Três. Então, três dividido por cinco. Então, é o número... Você vai dividir o número de irmandades onde você tem um genitor e um filho afetado pelo número total de irmandades. O importante é que... O que muitas vezes confunde vocês aqui é o que é esse conceito de irmandade aqui. Mas é fácil. É fácil. Então, tem quatro não. São cinco irmandades, Mileno. Ó. Uma. Toda essa linha aqui, ó. Dois. Tem uma irmandade. Que é o indivíduo dois, dois, quatro, dois, cinco e dois, sete. O indivíduo três, um e três, dois é outra irmandade. Duas. O três, 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 quatro, três, cinco e três, seis, outra irmandade. Três. O três, sete, três, oito e três, nove. Mais uma. Quatro irmandades. E o três, dez, três, onze, três, doze, três, treze. Outra irmandade. Cinco. Então, esse é o número total de irmandades nesse heredograma. Agora, irmandades com um genitor afetado ou pelo menos um filho afetado. É essa aqui, ó. Tem um genitor afetado e tem um filho afetado. Uma. Aqui. Dois, dois e dois, três. Duas. Essa aqui, não. Tá? Dois, três e dois, quatro não são afetados. Mas o dois, cinco e o dois, sete são? Tá aqui, então. A irmandade, Ana, é o conjunto de irmãos. Aqui, ó. Veja aqui esse aqui, ó. Sete, oito e nove. Eles não são irmãos? É igual lá na sua casa. Não sei se você tem irmãos ou irmãos. Mas você, o seu irmão e seu irmão é uma irmandade. Né? Aí o seu, o irmão do seu pai casado com a esposa dele mais os filhos deles é uma outra irmandade. Esse é o conjunto. É um conjunto de irmãos. Esse é o... Entendido? Tá bom. Então, pra calcular a penetrança no heredograma, é o número de irmandades que tem um genitor afetado e um filho afetado, dividido pelo total de irmandades, né? Tá claro esse conselho de irmandade pra todo mundo agora, pessoal? Então, só pra gente passar pra frente. Beleza. Eu posso, assim, se você tiver um conjunto... Não precisa ser só no heredograma, mas se você olha a doença, por exemplo, e você tá estudando, identifica, por exemplo, olha, em 100 mulheres que tem o mesmo genótipo, né? 80 manifestam a doença e 20 não, a penetrança será de 80%. Né? Porque a penetrança, você também... Hoje, como nós somos capazes de ter a informação molecular sobre as variações em determinados genes, você pode dizer até qual é a penetrança de uma variação naquele gene. Isso é muito comum pra mutações no BRCA1 e BRCA2, são genes de câncer de mama. O BRCA1, o BRCA2. Você tem uma mutação, aí o médico fala pra você, olha, a mutação dessa sua paciente aqui é dominante e ela é de alta penetrança. Você pergunta, qual é a penetrança? 95%. Aí, o que você tá dizendo é o seguinte, olha, 95% das mulheres que têm essa mutação desenvolvem câncer de mama. 5% não. Tá bom? Então, esse é o conceito de penetrança. Então, vamos... Eu fiz só uma mudança aqui na organização das telas. Mudou a tela pra vocês, não? Ela me diz aí se continua a tela do PowerPoint. Tá, então eu tenho que realmente interromper o compartilhamento. Compartilhar a outra... A outra... A outra... Agora tá a janela de novo. Fechamos essa parte aí? Então, fechamos, né? Vamos pra... Pra citogenética? Aqui eu espero que vocês tenham que... Pera aí. Vamos lá. A Ana pediu... Pera aí. Tô operando. Ana. Anotei uns trem aqui e quero perguntar. Pergunta seus trem aí, dona. Você pode perguntar pelo áudio também, se você quiser. Eu não preciso digitar. Se quiser perguntar pelo áudio, você tem que acionar aí o seu... Oi, professor, tá te ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tô, tô te ouvindo. Hum. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a gente pode... Na citogenética, a gente pode ir passando aqui essas letras. Aí, na hora que chegar lá nesse ponto... Eu tô até com essa apresentação com a figura aberta. Aí, eu abro e respondo pra você? Pode ser? Porque se você tiver alguma... Daqui da penetrança incompleta e tudo, tá ok. Aí, você volta e pergunta. Tá bom. Tá beleza. Galera. Então, pronto. Então, vamos aqui, pessoal. Ó, qual é o propósito da citogenética? O propósito da citogenética, tá bem lá no texto, é bem simples, né? Estudar o número e estrutura dos cromossomos. E, pra nós, em genética humana, correlacionar essa alteração no número e estrutura com fenótipos patológicos. E esse é o propósito da citogenética. Estudar o número e a estrutura dos cromossomos, correlacionar variações no número e estrutura com fenótipos patológicos. É isso, né? Tá certo? Matamos a A aqui. Aqui na B, quando eu falo, olha, entender a estrutura dos cromossomos humanos quando visualizados a microscópios em seu estado de máxima condensação. Vamos lá, eu repito, Milena. Na verdade, a letra A era qual era o propósito da citogenética, né? É estudar ou investigar variações no número e estrutura dos cromossomos, correlacionando essas variações com fenótipos patológicos. Esse é o propósito da citogenética. Então, quando a gente fala da estrutura dos cromossomos, quando visualizado no microscópio o seu grau máximo de condensação, é bom lembrar o seguinte, que essa condensação dos cromossomos, ela segue o ciclo celular, de replicação celular ou de multiplicação celular, que é a mitose aqui pra nós. Principalmente hoje, a citogenética, em grande parte, investiga esses cromossomos durante a mitose. E aqui, quando eu entender a estrutura, é que vocês sejam capazes de saber o que é uma cromátide, um centrômero, que as extremidades do cromossomo é o telômero, que a depender da constrição primária, que é o centrômero, a posição, nós temos cromossomos metacêntricos, acrocêntricos, submetacêntricos, que é definido pela posição do centrômero. No nosso texto tem figuras, e nos slides também, figuras caracterizando esses cromossomos. Não é isso? Só vocês voltarem lá e pegarem essas figurinhas, os tipos de cromossomos. Lógico, e esse comportamento dos cromossomos aqui pra nós na citogenética? Revisar a meiose, a mitose é importante porque tem que ver com a geração dos gametas, quando nós somos tratados de não disjunção, do que acontece na translocação, recíproca e robertsoniano. E na mitose é condensação também. Então, é só vocês lembrarem lá do que é a mitose e do que é a meiose. Lembrando que a meiose é uma multiplicação celular reducional, ela reduz o número de cromossomos à metade, e a mitose mantém o número de cromossomos. Aí na D aqui, entender o conceito de cromossomo metafásico. O cromossomo metafásico, bem simples, que é o cromossomo no seu grau máximo de... Pode perguntar sobre a C, sim. Vou voltar aqui. Vou perguntar. Não, é, é, isso, na verdade, nessa questão aqui, eu nem estava pensando nos erros que acontecem, aqui, na verdade, eu estava pensando na meiose normal, né? Mas, é, normal e da mitose normal, pra lá na frente, quando tiver o problema de não disjunção, você também entenda tranquilamente. Beleza? Então, entender o conceito de cromossomo metafásico, né, então, é o cromossomo no seu grau máximo de condensação, tem várias imagens aí ao longo das apresentações. Então, é isso, na verdade, um cariótipo, né, que é a figura, vamos chamar assim, na citogenética, como nós estamos estudando aqui, que é o bandeamento cromossômico, o cariótipo é um conjunto de cromossomos metafásicos, né, seja no bandeamento sólido, ou no bandeamento sólido, não existe, né, seja na coloração sólida ou no bandeamento mesmo, tá bom? Aqui na E, eu quero só dizer o seguinte, isso aqui, é, entender os passos da metodologia de bandeamento cromossômico, é o que está lá no vídeo, né, e aqui vamos, né, pra simplificar, vamos nos ater ao bandeamento cromossômico de células sanguíneas, né, que é o que está, que é basicamente o que mostra o texto, muito embora lá ela faça com células de cultivo, mas é o que se faz com células sanguíneas, você coleta a amostra de sangue, isola os leucócitos, estimula esses leucócitos a multiplicar, né, e aí você inibe os fusos mitóticos, e aí você tem então os cromossomos metafásicos impossibilitados de segregar na célula, você coloca essa célula no meio hipotônico, vai entrar água pra dentro dessa célula, e aí o que te permite agora fixar essa célula com os cromossomos bem espalhados, aí você vai fixar essa célula na lâmina, uma vez que você fixou essa célula na lâmina, você tem ali na lâmina um monte de metáfases fixadas, e aí você pode fazer uma coloração sólida só pra verificar a qualidade dessas metáfases, como que estão essas metáfases, né, as células multiplicaram bem, eu consegui imbir direitinho, a segregação dos cromossomos metafásicos, eles estão bem espalhados, eu vou conseguir um bom bandeamento, com a coloração sólida você pode fazer isso, agora é importante lembrar que na coloração sólida só com guinza, você consegue identificar alterações cromossômicas, né, grandes alterações cromossômicas você vai identificar, as aneuploidias, as poliploidias, perdas de braços cromossômicos, você não vai identificar translocações, né, pequenas deleções, que dependem das bandas pra você identificar. A coloração sólida é feita com guinza, né, qual é a diferença da coloração sólida por bandeamento, é o tratamento com tripicina, né, então no... a importância da tripicina no bandeamento é que ela vai digerir proteínas no cromossomo metafásico, permitindo que quando você faz a coloração com guinza, o corante vai fazer essa coloração diferenciada ao longo do cromossomo dando padrão de bandas, que é um padrão consistente pra cada cromossomo. Então essa é a importância da tripicina, Mírio, ela é... ela vai... sem tripicina não tem geração de bandas, é por essa coloração, né, que é a mais utilizada, por isso que chama bandeamento, cromossomo com guinza e tripicina. Se você não adicionar a tripicina, não terá o padrão de bandas, né, então pensa uma coisa, né, assim, pensa, cada um desses agentes importantes durante a produção até a... o final, que é a fotografia do cariótipo, né, vamos fazer um... se você não adicionar guinza, você não vai ter a coloração dos cromossomos metafásicos. E se eu não adiciono fitemaglutinina, o que que acontece? Olha, eu não vou ter a multiplicação dos cromossomos. Se eu não adiciono colchicina, eu não inibo os fusos mitóticos, aí eu vou ter a segregação dos cromossomos, eu não vou ter cromossomo em metáfase pra colorir. E se eu não adiciono tripicina, eu não vou ter a formação de bandas, eu vou ter uma coloração sólida. Então, quando eu falo aqui, né, entender os passos da metodologia é nesse sentido, né. Alguma dúvida aí na metodologia? Lá no vídeo, né, um vídeo curtinho, mesmo sendo inglês, pra quem tem dificuldade em inglês, mas não se atenha muito ao inglês, né, atenha ao passo a passo dele lá. Deixa eu ver aqui, é que eu... É... Oi! É, não, o cariótipo do seu paciente, ele vai ser o cariótipo. O ideograma é só uma representação esquemática dos cromossomos coloridos por um determinado tipo de coloração. Mas o que vai chegar pra você como médica é o cariótipo do seu paciente, tá? Exato, esse aqui, ó, esse aqui, ó, eu tiro aqui, eu vou tirar aqui e mostro aqui já um cariótipo aqui, pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui, meu. Ó, isso aqui, eu vou colocar aqui na tela aqui, ó. Opa, tem o neném chorando aí. João, João. É seu filho? Não, e tá quente, aqui onde eu tô também, no escritório aqui de casa, tá muito quente. Ó, tá aí na tela um cariótipo aí, ó. Tá vendo aí? Se eu perguntar pra vocês aí, olha, esse é um cariótipo, é um bandeamento? Não é um bandeamento. Não é um bandeamento, eu não tenho padrão de bandas. E outra coisa que indica pra mim que não foi feito o tratamento com tripicina aqui, é que eu tenho aqui as duas cromátides. Então vamos lá, então vamos achar um bandeamento. Ó, aqui um bandeamento aqui, ó. Agora aqui eu tenho a figura original do paper da Marina C. Bright, mas vamos pegar uma figura mais bonitinha. Sim, sim. Aqui, ó, aqui um outro bandeamento aqui. Tá vendo? Quando você trata com tripicina, você não tem as duas cromátides, você tem uma cromátide, você vê como uma cromátide só. Isso, porque a tripicina faz a digestão das proteínas, e aí as duas cromátides se fundem, e aí você tem esse padrão de bandas aqui. Eu tô olhando as perguntas, Luísa. A Ana Luísa falou que eu não tô olhando as perguntas. Deixa eu ver se passou alguma sua. Cadê da Ana? A coloração sólida é igual a guinza? É a coloração sólida aqui, pra nós, Ana. Não existe só a coloração de guinza. Existem outros tipos de coloração. Mas a mais utilizada hoje nos laboratórios é a coloração com guinza. Então, quando você faz a coloração sólida, ou quando é feito o bandeamento, em ambos, o corante utilizado é o guinza. A diferença é que no bandeamento você faz o tratamento com tripicina. E o cariótipo que tá aqui em tela agora, Giovana, é um cariótipo normal. É um cariótipo 46XY. Tá claro aí agora, pessoal? Aqui é um passo a passo aqui do cariótipo. Você adiciona o tecido, incuba com fitemaglutinina, as células crescem. As células crescem. Aqui. O Ebert tá falando que só tá meu áudio. Não, eu acho que... O áudio de vocês... Quando a Ana Carolina falou, vocês não escutaram? Vocês deveriam ter escutado a Ana falando. Então, isso aqui é o... Então, é isso aqui. Escutaram a Ana e o João Pedro. Todo mundo escutou. Ah, mas... É o Ebert que falou? Dá uma olhada... Dá uma olhada no seu... Você tá no computador ou celular, Ebert? É porque... Eu tô fazendo a mesma coisa desde o início. Dá uma olhada se você... Sai e entra de novo no... No... No meeting, que talvez resolve. Isso, senta aí. Não, a tripicina... A tripicina... A tripicina... Não, deixa eu explicar essa história da tripicina direito. Tá? Olha. Existem vários métodos... Né? Pra colorir cromossomos e metáforas. Qual é o principal método utilizado hoje? Hoje. Se vocês forem lá no Sabin hoje... E pedirem... Olha, eu quero um cariótipo. Tá? Ele vai usar esse método aqui, ó. Em inglês é chamado GTG. D-bands by tripicina using guinza. Esse é o método. Em português é... Bandeamento cromossomo com tripicina e guinza. Bandeamento cromossomo com tripicina e guinza. Qual é a importância da tripicina nesse método? Lá em 1971, a Marina Cia Bright viu que quando ela tratava cromossomos metafasos com tripicina e depois corava com guinza, ela tinha esse padrão de bandas aqui, ó. E ela repetiu, repetiu e viu, ó. Esse padrão de bandas. Mas tem um problema. Quando você olha esses cromossomos aqui... Vamos voltar aqui uma outra coloração aqui, ó. Olha aqui nessa coloração que tá aqui. Olha bem esses cromossomos. São cromossomos metafásicos, aonde nós identificamos as duas cromátides. Tá vendo? Vou deixar um tempinho. Vejam que para os 23 cromossomos aqui, os 23 pares, você vê as duas cromátides. Mas quando você trata com tripicina, o que é que você tem? Olha, quando eu trato com tripicina, essas cromátides se fundem e eu tenho uma estrutura só. Por quê? Porque ela faz a digestão de proteínas e promove essa fusão dos cromátides de cada cromossomo, né. E permite a criação das bandas. Sim, Giovana. Tanto a tripicina quanto o guinza são essenciais. São essenciais para criar o padrão de bandas. Se você não tiver o tratamento com tripicina, não terá o padrão de bandas. Precisa do tripicina e do guinza, do corante guinza. Beleza? Então, está claro aí dos cariótipos? Aí só, já vou aproveitar aqui, que alguém tinha perguntado, a Ana tinha perguntado, né, sobre o ideograma. Isso aqui é o ideograma. Mas o ideograma é uma representação do padrão de bandas. Mas você não terá o ideograma do paciente ou do seu, ou de um indivíduo que você está estudando, né. O que você terá do seu paciente é o cariótipo. É isso aqui, ó. Um cariótipo aqui. O ideograma é um padrão de bandas para que você possa compartilhar, né, entre laboratórios, que qual é a nomenclatura que você vai aplicar para cada banda, né. O que você gera é o cariótipo, tá bom? Então, deixa eu voltar lá no guia, que aí a gente vê onde está lá para não perder o rumo aqui. Ops, peguei a coisa errada. Então, tá. Aqui já passamos, né. Entender a diferença da coloração sólida e do bandeamento cromossômico. Foi isso tudo que nós discutimos até agora. Entender o contexto, entender no contexto do bandeamento cromossômico o que é uma metáfase. A metáfase é o conjunto de cromossomos, né. É o conjunto de cromossomos. Isso é importante por quê? Prestem atenção. Quando você manda, vamos contar um cenário, você manda um paciente lá para o SABIN. Uma amostra. O pai, a mãe e a criança para o SABIN porque a criança tem todos os sintomas de síndrome de Down. E você quer o diagnóstico confirmatório. Aí o técnico lá no SABIN vai pegar essa amostra de sangue, né. Vai multiplicar essas células, vai inibir a segregação dos cromossomos de metáfase, vai fixar as células na lâmina, vai tratar com tripicina, vai corar com guinza e vai com essa lâmina para o microscópio. Ele não vai ver somente um conjunto de cromossomos, ou seja, uma metáfase. Ele vai olhar pelo menos 20 ou 30. Normalmente são 30. Você vai olhar 30 metáfases. Aí ao final ele avalia aquelas 30 metáfases e verifica que em todas as metáfases você tinha uma trissomia do 21. Aí no laudo virá. Então o paciente após analisar 30 metáfases, todas as 30 metáfases apresentam trissomia do 21. Lá no pai e na mãe ele vai dizer, olha, após analisar 30 metáfases, tanto o pai e a mãe tinham cariótipo normal. A Isadora perguntando se o bandeamento G consegue detectar mutações balanceadas. Sim, sim. Se elas forem grandes o suficiente para detectar, sim. Lembra que uma limitação do bandeamento é que você precisa de pelo menos 5 milhões de pares de base envolvidos. É um pedacinho grande de cromossomo. Mas é um método muito importante para a detecção de alterações balanceadas. O bandeamento G. Lá na próxima parte do curso nós vamos falar de alguns métodos moleculares que não detectam alterações balanceadas. Aí a gente tem que voltar para o bandeamento G. Então fechamos aqui, né? O que é o conceito de uma metáfase? Quando eu escrever lá na prova, olha, você vai analisar uma metáfase e vocês vão entender que é um conjunto de cromossomos. Não é um cromossomo metafásico, não. O conceito de cariótipo é os cromossomos corados, organizados, do menor para o maior. O cariótipo. Então aqui também é importante vocês terem a nomenclatura. Eu vou falar embaixo aqui. Entender o conceito de cariótipo. Entender o conceito de bandeamento de alta resolução. Lá no texto a gente mostra isso para vocês. A gente discutiu isso em aula. que você pode conseguir fazer com que a mitose seja interrompida na metáfase ou um pouco antes de começar a metáfase, que é na prófase, ou no início da metáfase ou no final da metáfase. O que você está fazendo? Você vai corar cromossomos em diferentes graus de condensação. Quanto menos condensado é o cromossomo, maior será o número de bandas que você tem nesse cromossomo. Isso aumenta a resolução do seu bandeamento. Você consegue detectar alterações que são menores. Se eu for aqui na apresentação, na nossa apresentação aqui, tem uma figura bonitinha. Bandeamento de alta resolução aqui. Está ele aqui. Vou pegar ela aqui. Está aí. Está aí na tela de vocês. O cromossomo. Vamos aqui no E, que é melhor. Aqui no E, que é o cromossomo 1. Em diferentes graus de condensação. Quanto menos condensado, maior é o número de bandas que você tem nesse cromossomo. Então, vamos pegar aqui, olha, uma bandinha aqui no final. Se eu tivesse uma pequena deleção na extremidade aqui do braço longo do cromossomo 1, provavelmente nessa resolução eu poderia não detectar. Mas aqui, nessa resolução, eu poderia detectar. Porque eu poderia detectar a perda de uma banda dessa aqui. Então, esse é o bandeamento de alta resolução. Alguma dúvida aí no bandeamento de alta resolução? Quanto menos condensado, mais bandas. Então, você pega esse aqui, na letra C aqui. São os cromossomos em prometáfase. Em A, metáfase. Em B, aqui no início da metáfase. Em C, na prometáfase. Finalzinho da prófase. E aqui o final da prófase. Na verdade, se você pegar a pró... Na meiose, é prófase e metáfase. As prófase vêm antes. Então, você está andando aqui com os cromossomos ao longo do ciclo celular. Até chegar a metáfase quando eles estão no grau máximo de condensação. Então, quando você pega eles menos condensados, mais bandas. Mais bandas. Maior a resolução. Está claro isso aí, pessoal? Agora eu não estou perdendo mais perguntas de vocês, não. Então, vamos aqui. Deixa eu voltar lá para o outro. Outra tela. Então, está aqui. Alta resolução. Já matamos. Ser capaz de visualizar e descrever um cariótipo normal. É isso que você falou. Você olhar... Eu quero que vocês sejam capazes, tá? De olhar os cariótipos e... Olha, que é 46XY, 46XY. Também entender essa nomenclatura das regiões, bandas e subbandas. A gente falou isso bem em sala de aula. Então, o que é uma banda, uma subbanda, uma região? Deixa eu pôr, então, só para colocar uma imagem disso aqui. Aqui tem uma imagem representada bonitinha, aquele diagrama nosso. E mata isso. Tá aí, ó. Você tem aí um... O cromossomo 1. Braço curto, que é o P. Região 3, banda 1. Se eu tivesse aqui um número... Aqui é esse 242 do 12 aqui. Seria cromossomo 12. Braço curto. Região 2. Banda 4, subbanda 2. Ah, e se tiver um outro número depois dessa subbanda 2? É subbanda também. Você vai repetindo subbanda. Subbanda, subbanda, subbanda. Então, aqui braço P é braço curto, né? Lembrando que no ideograma aqui é sempre o braço curto na parte superior e o braço longo na parte superior. Então, quanto a nomenclatura está tranquilo, né? Então, vamos lá. Mais um aqui para... Então, vamos lá. Entender a nomenclatura. Isso, Ana Luiz. Essa linha tracejada determina onde começam e terminam os braços? Sim. Mas, na verdade, o que determina onde começam e terminam os braços é o centrômero, né? O que divide os cromossomos é essa constrição primária, que a gente chama, que é o centrômero. Na representação dos cromossomos no cariótipo, você terá o braço longo dos cromossomos na parte inferior e o braço curto na parte superior. O que separa os braços é o centrômero. Então, entender a nomenclatura, está ok. Entender os principais mecanismos que podem levar os embriões com poliploidia, triploidia e tetraploidia. Essa aqui eu separei uma figura aqui. Acho que, inclusive, é a figura que está no... É a figura que está no... No documento. Estou na tela aí com vocês. Eu não sei o que parece que aconteceu aqui. Não sei se eu compartilhei errado. Tem uma tela aí com uns desenhos de espermatozoite, móvulo e embrião. É isso? É isso? Beleza. Então, aqui... Isso. É o mesmo do... Do texto, né? Que eu tenho para vocês lá, dos slides e tudo. Então, aqui, olha. Se você tem a fecundação de espermatozoide N em um ovócito N... O texto tem outra figura? Essa aqui? Ah, não. Tá, 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 tá. Não, aqui eu estou... Não, você está certa. É que, na verdade, eu peguei uma imagem diferente para falar de coisa diferente. Só um minutinho aqui que eu já ajusto as coisas aqui. Agora vai. Era isso que eu queria mostrar. É isso aqui que eu queria mostrar. Era isso que eu queria também perguntar, não é, Ana? Né, que é... Aqui, sim. Que é a geração dos embriões poliploides. Vamos começar pela poliproidia. Né? Que aqui, sim, você tem um espermatozoide com 23 cromossomos, um ovócito com 23, e aí você tem um embrião com 46, XY ou XX. Nesse caso aqui, é uma duplicação do conjunto de cromossomos dentro do ovócito, uma triploidia. Aqui, a fecundação de um ovócito com 23 cromossomos com dois espermatozoides, nós temos também uma triploidia. Aqui, o que eu estou mostrando aqui embaixo, aqui depende. Aqui é Y, Y, né, se os dois espermatozoides, né, tiverem cromossomo Y, né? Aqui, nesse caso aqui, um espermatozoide tem cromossomo X e outro espermatozoide carrega, carrega Y. E aqui, uma duplicação cromossômica dentro, do conjunto cromossômico dentro do espermatozoide. Alguma dúvida nessa questão aqui das poliploidias? Lembrando que a poliploidia em mamíferos é incompatível, em humanos é incompatível com a vida. E na grande maioria dos mamíferos. Pode perguntar, né, estou esperando. Sim. É, poderia, você está certa. Poderia, aqui no segundo exemplo, poderia ser, é que eu acabei não fazendo aqui, você está certa. Poderia ser 69XXY, como está aqui, mas poderia também ser 69XXX. Poderia. Poderia ser isso, sim. Sim. Poderia, poderia. Beleza? Tá, jóia. Nada. Sim, os três últimos são exemplos de triploidias. Triploidias, que é o mais comum em humanos, são triploidias. Você tem três conjuntos cromossômicos. Certo? Então, podemos fechar isso aqui. Aqui um exemplo, né, ó. Isso aqui é um exemplo de um cariótipo, ó. Aí tem aqui no texto o cariótipo, o texto que a gente está com vocês, um cariótipo triploid, 69XXX e um 69. O motivo, Ana, na verdade, esse motivo específico não tem, acontece assim. Na verdade, essas alterações cromossômicas, não na gametogênese, pode ser erro na gametogênese, ou depois da fecundação também. Mas nesses exemplos que estão aqui, são todos erros na gametogênese. São todos erros na gametogênese, onde os conjuntos de cromossomos não serão segregados. O motivo específico não existe. Esses erros, na verdade, todos esses erros, eles acontecem dentro desse contexto evolucionário e dá chance para que você tenha mais cromossomos. Porque nós temos células dentro do nosso corpo que acabam se utilizando dessa poliploidia. Só que quando ela acontece nos gametas, ela é incompatível com a vida. Você falou que você ficou confusa com o mecanismo gerador da poliploidia. Aqui são as poliploidias. Uma triploidia é uma poliploidia. É uma poliploidia. E o mecanismo aqui é ou a duplicação, os principais, né? A duplicação do conjunto cromossômico dentro do gameta feminino, ou fecundação por dois gametas masculinos, ou a duplicação do conjunto cromossômico dentro do gameta masculino. Tá? Não sei se ficou claro. Se não ficou, você me pergunta de novo aí, tá bom? Ótimo. Então vamos aqui de novo aqui no... Vamos ver onde nós estamos aqui. Então as triploidias, tetraploidias. Ser capaz de visualizar e descrever um cariótipo triploide e tetraploide. Acabei de mostrar para vocês lá os desenhos. E aqui vem a parte da não disjunção, né? Entender como a não disjunção cromossômica durante a meiosidade pode gerar gametas aneuploides. Isso é o que eu tinha pedido para vocês fazerem os desenhos, né? Das não disjunções. O que vai definir para ser afetado vários cromossomos ou um cromossomo só? Ah, Vinícius, não tem... Essa resposta nós não temos. O que é que define? São acidentes... Vamos colocar assim um termo bem genérico quando a gente não sabe essas coisas. É um acidente molecular ali durante a segregação dos cromossomos. Quando esse acidente é muito grave, leva todos os cromossomos. E quando não, é um cromossomo só. Menos grave, leva um cromossomo só. Mas eu desconheço se a gente tem conhecimento do que diferencia se é um ou se é outro mecanismo. Talvez... O fígado, por exemplo, a poliploidia é um mecanismo comum dentro do fígado. Dentro do fígado de todos nós, nós temos muitos hepatócitos poliploides. Mas lá é aparentemente um mecanismo no sentido de... Não um mecanismo, mas a razão é no sentido de gerar uma diversidade de proteínas para o fígado lidar melhor com os processos de detoxificação que ele tem. Por exemplo. Mas os mecanismos eu não saberia te dizer. E desconheço, assim, na literatura que eu tenho que se alguém tem isso descrito exatamente quando acontece uma coisa ou outra. Porque isso está muito dentro da regulação da célula no momento da divisão celular. Seja mitótica, como é o caso do fígado. O fígado seja meiótica, não é a formação dos gamedos. Ah, Mirita... É, pode falar um ó... Mirita, é normal ter algumas células poliploides no corpo. É assim. Dentro do seu fígado é lotado. Tá? Dentro do fígado e no próprio cérebro. Também você encontra algumas células poliploides no seu cérebro. Não no seu, de todos nós. E no fígado é o principal órgão com células poliploides. E isso faz parte da fisiologia do fígado. Ter essas células poliploides. É um negócio meio assim... O pessoal tem estudado isso de uns 10 anos pra cá tentando entender isso direitinho. Porque aparentemente quando o seu fígado não é capaz de gerar essas células poliploides, isso é problema. Aí é o contrário. O fígado que não gera células poliploides é problema. Tá vendo? A biologia é um negócio fantástico. Mas vamos voltar aqui pra nossa disjunção. Quanto a não disjunção, eu vou pra uma figura aqui. Eu acho que todo mundo viu essas... Essas figuras. Tem os... Tem os vídeos aí que... Eu compartilhei com... Com vocês. Mas esse primeiro aqui volta, né? Na verdade é quando você tem gametas com N mais 1 ou N menos 1. Que é importante pra nós. Pra você gerar indivíduos. N mais N. Embrião 2N. Cariótipo do feto 46XY com 46XX. N mais 1 com ovócito N. Você vai ter aí 2N mais 1. Uma trissomia. Que pode ser 47XY. Mais... A interrogação aqui é esse que eu vou mostrar mais 1. Pode ser o 21. Pode ser o 13, 14. Né? Um trissômico. Aqui N. N mais 1 de novo. Mais um trissômico também. Aqui um N menos 1. Né? Então um monossômico. 45XY ou 45XX menos um cromossomo. E aqui também a mesma forma. Então isso aqui... Você pode ter gametas N mais 1 vindo do pai. Ou N mais 1 vindo da mãe. Vamos lá para as... Não... Não de junção. E aqui está um textinho aqui, né? Então... Pergunta agora, Ana. Quer perguntar antes de eu passar aqui? Pergunta agora. Pode perguntar. Não, não. Isso. Mas assim, aí o bandeamento de alta resolução, você vai... Você vai trabalhar para que ele seja em uma fase ainda antes da metáfase. Para que você tenha... Antes da metá... Isso. Isso. E tendo o maior padrão de bandas, você vai ter a possibilidade de identificar variações ainda menores. Então imaginam, uma deleção, por exemplo. Se for uma deleção, pode ser uma deleção muito pequenininha que você não vai ver, porque ela está acontecendo dentro de uma banda. Quando eu faço o bandeamento de alta resolução, eu aumento aquela banda, gero outras bandas, aí eu começo a enxergar aquela deleção. Então, o bandeamento G convencional, ele tem uma resolução de 5 milhões de pares de base. Com alta resolução, você pode cair essa resolução para 3 milhões, entendeu? Você aumenta a sua resolução, você aumenta a capacidade de enxergar alterações cromossômicas. Não, todos os dois são bandeamentos G. É essa a dúvida? Isso. Isso. Porque no menos condensado, no menos condensado, no menos condensado, o cromossomo vai estar maior. Ao estar maior, ele vai gerar mais bandas para você. Imagina o seguinte, quando você dá um zoom no Google, quando você olha lá de cima, muitas vezes você não consegue diferenciar dois pontos. Se você vai aproximando, o que era dois prédios que antes você não estava conseguindo ver separado, agora você começa a ver. O bandeamento de alta resolução te dá isso. Isso, vai te permitir detectar com melhor resolução. Menor. É mais condensado, ele vai estar menor. Olha. Aqui, ó. Ah, eu não sei se nesse texto aqui eu tenho o bandeamento de alta resolução. Ficaria fácil. Isso, olha. Olha na tela aí agora. Tá vendo a tela aí? Então, você tem aqui um bandeamento com 350 bandas. Olha como o cromossomo está pequenininho. E aí você está caminhando para cá para o bandeamento de alta resolução. Aí chegou em 650 bandas. Viu como o cromossomo está maior? Viu como você vê mais bandas aqui? Veja aqui que, olha, no 350 bandas e no 400, 400 bandas, eu não consigo detectar deleção aqui na ponta. Eu não estou vendo elas. Eu começo a ver essa direção a partir de 450. Ela fica muito clara aqui nos 650. Então, só para ver se eu passei. Então, o bandeamento normal, o cromossomo vai estar mais condensado, vai estar com a porta, e vai ter menos detalhes. Exatamente. Esse menos detalhes é menos bandas. Exatamente. É o que está aqui, olha. Tá? Volta nessa figura no texto aqui. É. Volta, volta aqui nesse texto que você vai ver ele aqui. Beleza? Então, aí a não disjunção, pessoal. Acho que esse também a gente passou bastante. Vocês viram o vídeo, né? Não disjunção. Ó, gametogênese normal, não disjunção de meiose 1, não disjunção de meiose 2. Você vai ter gametas aqui normais, monossômicos. Aqui, gametas disômicos e gametas... Aqui está errado, tá? É nulissômico aqui. Gametas menos 1, nulissômico. Aqui, gametas monossômicos. Aqui, gameta nulissômico e um gameta disômico. Você tem que saber o seguinte, olha. Um gameta como esse aqui, disômico, sendo fecundado por um gameta monossômico, eu vou ter um indivíduo o quê? Trissômico. Um gameta monossômico, fecundado por um gameta como esse aqui, eu vou ter um indivíduo monossômico. Vai ter um cromossomo só. Porque o normal, no nosso cariótipo, é que nós tenhamos dois cromossomos. Alguma dúvida nisso aqui, pessoal? Tranquilo? Um cariótipo aí, um cariótipo trissômico. 47XY mais 21. Aqui, 3 cromossomos 21. 47XY mais 21. Vamos ver um outro aqui. 47XX mais 13. Pode perguntar? Pode. Isso. Eu tenho um cariótipo trissômico. Isso. Exatamente. É um bandeamento G aqui. É, tá aqui, ó. Aqui é um bandeamento G. Não, é um bandeamento G. Então, nesse aqui, deixa eu ver o que é Giovana. Ia perguntar alguma coisa. Repetiu os cariótipos, Vinícius? Tá aqui, ó. Bom, isso aqui é um cariótipo 47XY mais 21. Porque ele tem três cromossomos 21. O mais 21 é o 21 extra que tá aqui, ó. E aqui, o 47XXX mais 13. É um 13 extra. E esse aqui, esse aqui é o 13. Tá aqui, ó. É o 18. Não, por exemplo, se eu te perguntar, um cariótipo... Qual a configuração de... Olha esse cariótipo aqui. Ele tem três cromossomos 18. Então, na verdade, ele tem três cromossomos 18. Ele é fruto da união de um gameta como esse aqui, que tem um 18. Vamos chamar esse aqui de 18. Tem um 18. E um gameta que tem dois cromossomos 18. Por isso que ele é trissômico pro 18. É uma trissomia com cromossomo livre que nós falamos. Esse aqui é um cariótipo com... Fruto da fecundação de um gameta provavelmente masculino. Com um cromossomo 21. Eu não sei qual desses aqui veio do pai. E dois cromossomos 21 que vieram da mãe. Por que eu sei isso? Porque na síndrome de Dow é o mais frequente que a mãe gere gametas disômicos. Ficou claro aí, Vinícius? Então, reconhecer esses cariótipos e escrever 47 x y ou mais 18, né? Ou as aneoploidias do cromossomo X, como tá aqui, ó. 45 x. Então, você tem aqui um cariótipo de síndrome de Turner. 45 cromossomos e um x só. Aqui agora vamos ver um planifelta. Né? 47 x x y. Então, agora aqui, esse y veio do pai. E o x extra pode ter vindo da mãe ou veio junto com esse y aqui do pai. Ó, um outro... Oi. Pode perguntar. Pode perguntar o tanto que vocês quiserem, gente. Esse aqui? Exatamente. Hoje, a maioria dos laboratórios vai mandar pra você um bandeamento dessa forma aqui, ó. Com tratamento com tripicina. Tá? Esse é o padrão. Tá bom? Então, aqui, um cariótipo 48 x, 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 y, né? Três cromossomos. Aí, só rápido... Já aproveitando que a gente tem isso aqui em tela, né? Junta lá com a inativação do x, esse camarada aqui teria dois cromossomos x inativados nas suas células. Dois desses cromossomos aqui estariam inativados. Então, o que é que é importante nessa parte aqui? É vocês conseguirem correlacionar essa figura aqui, né? Essa figura com todos esses cariótipos aqui, ó. Na verdade, é a mesma coisa. Só muda o cromossomo. Trissomia do 21... Trissomia... Do 13... Trissomia do 18... Monossomia do X... E as aneuploidias do cromossomo X em homens. Então, quando a gente vai falar dessas aneuploidias em homens, a gente fala aneuploidias do X em indivíduos de sexo masculino. Isso, Giovanni. Quando você fala do gameta, o gameta é N-1 ou N-1. No embrião, ele é 47X mais 1 cromossomo ou 45XX menos 1 cromossomo. Ou menos qualquer cromossomo. Só que, Miriam, como você tem a gametogênese masculina, ela é constante, né? Você não tem essa fase de paralisação que você tem na meiose feminina, que na prófase... A gente fica constantemente... Aqui não está representado, mas aqui teria uma célula-tronco que gera uma espermatogônia e uma célula volta para o tubo seminífero. Aí essa célula aqui vai depois sofrer uma nova mitose. Na medida que o indivíduo vai ficando mais velho, as células que vão sofrendo mitose para gerar espermatogônia já passaram por muitos ciclos de mitose. E isso faz com que elas vão acumulando mutações no seu DNA. Porque cada vez que o DNA replica, ele acumula mutações. Então é isso. Mas isso é mais uma curiosidade para vocês guardarem isso. que os homens, à medida que vão ficando mais velhos, vão acumulando mais mutações no seu gameto. Todos os cariótipos aqui, Ana Luísa, são tripicina e guinza. Os genes modificadores, Ana, é lá nas exceções da segregação mendeliana. São os genes que estão associados à expressividade variável e à penetrança incompleta. São genes que não estão diretamente ligados à manifestação de fenótipo, mas modificam o fenótipo. Modificando, podendo modificar a sua expressão ou mesmo fazer com que o fenótipo sequer se manifeste. Mesmo o indivíduo tendo a mutação. Acho que a próxima pergunta que está lá no roteiro, para eu não ter que abrir o roteiro novamente lá, é as translocações. As translocações. Robertsoniana e recíproca. Aqui no texto vocês têm um exemplo de uma translocação recíproca. Dois cromossomos acrocêntricos. Eles translocam um no outro, perdem esse pedacinho do braço curto. Perdem o seu braço curto, que não é problemático. Então esse aqui é o cromossomo derivado de dois cromossomos acrocêntricos. E o que nós, aqui um cariótipo mostrando um cariótipo com uma translocação Robertsoniana balanceada, que é como nós chamamos, aqui envolvendo 14 e 21. O que é importante aqui é vocês lembrarem que na translocação Robertsoniana, o cariótipo é 45XX ou XXY, envolvendo o cromossomo 14 e 21. Nesse caso é XX, nessa paciente aqui. Então ele é 45XX, ROB, 14Q, 21Q. Cromossomo 14, braço curto, translocado no cromossomo 21, que é o que está aqui. 45 por quê? Se você contar quantas estruturas físicas tem aqui, são 45. Você pode usar ROB, você pode usar o T aqui. Qualquer uma das duas nomenclaturas está certa. Aí a próxima pergunta, tudo bem. Então eu sei o que é uma translocação Robertsoniana. Eu sei identificar um cariótipo de uma translocação Robertsoniana balanceada. O que eu preciso agora é entender o que acontece na gametogênese de alguém que tem uma translocação Robertsoniana balanceada. Isso aqui está no texto aí de vocês, tem lá o vídeo. Então olha, tem um indivíduo aqui com a translocação Robertsoniana balanceada. Um cromossomo 14, outro cromossomo 14. Então tem dois 14. Um 21, outro 21. Dois 21, está certinho. E aqui ele tem a duplicação dos cromossomos. E agora as três possibilidades de segregação anemaiose. Isso aqui é importante você saber. Que eu posso ter... Eu já falo o que aqui é o cromossomo e anel. Mano, segue aqui comigo. Você tem aqui os três possibilidades de meiose. E cada uma delas vai gerar gametas com configurações cromossômicas diferentes. Podendo gerar gametas normais. Um cromossomo de cada. Gametas balanceados. E aqui os gametas não balanceados. Gametas N-1 e gametas N-1. O que eu preciso? O que eu gostaria que vocês fossem capazes de responder na nossa avaliação? Qual é a consequência de cada um desses gametas aqui quando eles são fecundados pelo cariótipo do indivíduo, fruto dessa fecundação? Se um gameta normal fecundar um gameta como esse aqui. O cariótipo é normal. Se um gameta normal fecundar um gameta como esse aqui. Um indivíduo com cariótipo balanceado. Ele tem a translocação, mas é balanceado. E aqui, teria uma monossomia do cromossomo 21. E aqui, opa, teria uma trissomia do cromossomo 21. Aqui, uma monossomia do 14. Aqui, uma trissomia do 14. Então, é essa que é o importante. Importante lembrar que essa segregação na meiose 1, você tem, durante a gametogênese, as três possibilidades acontecendo. Então, no total de células que entram em meiose, teoricamente, um terço segue para cada uma dessas possibilidades aqui. Tá claro aí? Sim, Miriam. Nesse caso aqui, nesse caso, vamos lá. Nesse caso aqui, esse aqui, incompatível com a vida. Por quê? Monossomia do 21 é incompatível com a vida. Aqui, trissomia do 21. Compatível com a vida. Síndrome de Down. Monossomia do 14. Incompatível com a vida. Trissomia do 14. Incompatível com a vida. Esse aqui, compatível com a vida, sem comprometimento patológico. Só será portador da translocação. E esse aqui, normal. Esse aqui sofrerá das mesmas consequências do pai. Ou da mãe. Ele gerará gametas não balançadas. Essas pessoas aqui, o que acontece é que elas têm problemas reprodutivos. É o mais frequente. Tá claro isso aqui, pessoal? Entenderam o que é que eu quero? Correlacionar isso aqui com isso aqui. Não necessariamente cromossomo 14 e 21. Agora, lembra. Você pode ter a translocação robertsoniana envolvendo cromossomo 13 e 14, por exemplo. Ou cromossomos acrocêntricos onde trissomia não é compatível com a vida. Aí, esse aqui também será incompatível com a vida. Não, Ingrid. Aqui, eu quero que vocês sejam capazes de entender essa meiose. Como são gerados esses gametas aqui? Que você gera gametas normais. Gametas não balanceados. Gametas N-1. A melhor forma de fazer isso aqui, se você não entende só olhando os desenhos, é ir lá e desenhar. Faz o desenho. Escreve aqui um balanceado. E aí, você chega a esses gametas. E se pergunte o seguinte, olha. Se esse gameta aqui for fecundado por um gameta normal, qual será o cariótipo do indivíduo gerado por essa fecundação? Olha, o gameta normal, você tem um exemplo aqui. Ele tem 1, 14 e 1, 21. Se ele fecundar esse aqui, ele terá 1, 2, 3, 14 e 2, 21. Ele será trissômico para o cromossomo 14, que é incompatível com a vida. Esse aqui, ele terá 1, 2 cromossomos 14, mas terá só 1 cromossomo 21. Se esse gameta aqui for fecundado por esse aqui. Esse jogo que eu quero que vocês façam, tá bom? Alguma dúvida específica aqui, pessoal? Beleza? Vamos lá. Eu espero que vocês tenham lido esse texto, viu gente? O texto está tão bonitinho. Uma translocação recíproca. A você eu não tenho dúvida não, viu, Ana? Ah, o cromossomo, o cromossomo, muito bom, Isadora, eu sei que vocês leram. Vocês não vão me decepcionar, não. Cromossomo e anel, Ana, nem estou cobrando aqui na prova. Eu acabei mencionando aí no texto, mas veja, eu não vou cobrar isso de vocês. É um tipo de alteração que acontece quando os cromossomos quebram as pontas, tá? Nos telômeros, né? E aí eles, eles colam um telômero no outro. Aí eles viram um anel. Um círculo, é como se fosse um círculo, tá? Mas, aqui para a nossa prova agora, vamos ficar com a translocação recíproca e a translocação robertsoniana. Beleza? Então, você tem aqui a translocação recíproca, né? Quando você tem uma troca de fragmentos entre dois cromossomos, né? É a translocação recíproca. Então, a primeira coisa, entender o que é essa translocação recíproca, que é a troca de dois fragmentos entre cromossomos não homólogos. Então, você tem aqui, aqui no texto tem as inversões. Causou confusão, mas esquece as inversões por enquanto. Eu acabei de não cobrir o em sala. Depois a gente busca tirar essa dúvida aí. Aqui um exemplo de translocação importante, que é a translocação entre cromossomo 9 e 22, levando à fusão dos genes BCRBL, que está associado com a... com o cromossomo Philadelphia. Então, aqui eu tenho... Aqui, vamos pegar um outro exemplo. Isso aqui está na tela com vocês aí. Eu não sei se vocês... Todos receberam lá, mas eu... Acabei compartilhando esse questionário lá com vocês. Mas veja o que você tem aqui, olha. É aquele desenho que a gente discutiu na última aula. Eu tenho aqui um indivíduo com a translocação recíproca. Aqui representado nessas cores aqui, verde e vermelho. Então, você tem aqui... A duplicação cromossômica e o pareamento dos cromossomos durante a meiose. E aqui, os diferentes tipos de segregação que são possíveis durante essa meiose. Então, quando eu segrego A com B, C com D, A com D, B com C e A com C e B com D. O que nós precisamos enxergar aqui agora? Quais são os gametas normais? Quais são os gametas balanceados e quais são os gametas não balanceados? Da mesma forma que nós fizemos... Da mesma forma que nós fizemos na translocação robertsoniana. Então, se eu olho aqui agora, A com B, eu tenho gametas com um cromossomo azul e um cromossomo vermelho. Lembrando que as cores aqui representam cromossomos diferentes. Então, esse aqui é um gameta normal. Aqui, o outro gameta normal. E aqui, em dois, olha, eu tenho um gameta... ...balanceado. Se eu somar esse pedacinho vermelho com esse outro vermelho aqui, eu tenho um vermelho. Esse azul com esse azul, eu tenho um azul. Então, é balanceado. Fazendo o mesmo aqui, eu tenho um balanceado. Então, aqui é normal. Aqui são gametas balanceados. Quando eu venho para cá... Olha, o que está acontecendo com esse gameta aqui? Olha, esse aqui, eu tenho dois pedaços azuis aqui, olha. Eu deveria ter um só. Então, isso aqui é um não balanceado. E está faltando um pedaço vermelho. Aqui, o que tem aqui? Eu tenho dois pedacinhos vermelhos aqui, então, de sômico para essa região. Não balanceado. E está faltando um pedaço azul. Veja que o pedaço azul que falta aqui é o que está aqui, olha. E aqui, agora? Eu tenho dois pedaços azuis aqui em cima. Não balanceado. E falta um pedaço de baixo vermelho. Não balanceado. Mesmo aqui. Dois vermelhinhos. Está faltando um pedaço azul. Então, aqui é não balanceado. De três até seis, tudo gametas não balanceadas. O que a pergunta perde aqui é para vocês marcarem aqui. Agora, eu pergunto aí para vocês, os doze guerreiros que estão aí do outro lado, se vocês entenderam isso e conseguem entender. E olhar essa figura aqui e entender que aqui... Primeiro, entender que aqui é um indivíduo portador de uma translocação recíproca. O pior, Miriam, é que eu nem sabia que eu tinha essa figura. Eu fui descobrir que eu tinha essa figura hoje. E eu estava tentando fazer uma aqui, quebrando a cabeça. Agora, agora tem aqui. Vocês estão com ela. Ela está no questionário lá, tá? Então, vocês têm que entender aqui, que aqui é uma translocação recíproca. Balanceada e é todo o processo de meiose. E aí, Ana, eu... Então, assim, eu posso computar a nota nesse questionário. Para mim, não faz nem importância. Ele é mais para vocês estudarem para a prova, na verdade. Essa parte citogenética. Bom? Entendo quando é balanceada. Minha dúvida é o número de cromossomos. Aqui nos gametas, Ana Carolina, onde que é a sua dúvida? Aqui, na verdade, eu estou representando um par, dois pares de cromossomos. Um cromossomo azul e um cromossomo vermelho. Então, aqui está balanceado. Agora, a sua dúvida é nos gametas. Se é nos gametas, aqui, olha aqui embaixo. Cada gameta, lembra? Cada gameta tem que ter um cromossomo. Então, no... Eu já volto para vocês. Não existe diferença de recíproca e balanceada, Vinícius. Na verdade, o que você tem é a alteração cromossômica do tipo translocação recíproca balanceada. O que é uma translocação recíproca balanceada? É quando dois cromossomos não homólogos tocam o fragmento. Mas, se você olhar nessa figura aqui, esse indivíduo continua tendo dois cromossomos azuis e dois vermelhos. Só que você tem esses dois azuis, tem que somar esse pedaço aqui com esse aqui. E dois vermelhos, tem que somar esse com esse, mais esse aqui. Tá certo? Como lá na translocação robersoniana. É translocação robersoniana balanceada. Aqui, volta para o número de cromossomos dos gametas. Você tem que olhar, olha, que cada gameta tem que ter um cromossomo de cada par daquela espécie. Em humanos, são 23 pares. Cada gameta tem que ter um cromossomo de cada um dos 23, né? Sendo um deles o sexual. Mas, nos nossos esquemas aqui, a gente representa um par de cromossomos ou dois. Normalmente, para a translocação recíproca e para balanceada, nós estamos representando dois pares de cromossomos. Então, cada gameta terá que ter dois cromossomos. Porque nós estamos considerando que os outros cromossomos estão presentes aqui no número que tem que ser, que é um. Tá certo? Então, quando você olha aqui, olha, quantos cromossomos azuis e vermelhos tem nesse gameta? Um de cada. Um de cada. E aqui, vai estar faltando um pedaço aqui, olha. Cadê o azul inteiro aqui? Não está, está faltando um pedaço nesse azul. E está sobrando um pedaço do vermelho. Então, está em coisa errada, porque no gameta nós sabemos que tem que ser um cromossomo só. Tá bom? Beleza na translocação recíproca, então? Aí fecha toda a parte. Cetogenética é isso, tá? Aí a parte de Fisch, não vou falar agora. Desinversões eu vou falar lá na parte molecular. Antes da gente passar para... Nossa, já são 9,42. Mas a epigenética está fácil. Não, a robersoniana balanceada é a mesma coisa que recíproca? Não, a robersoniana, Vinícius, é a translocação entre dois cromossomos acrocêntricos. A recíproca é a troca de fragmentos entre dois cromossomos. Dá uma olhada no texto aqui que eu estava compartilhando. Lá no texto está tudo isso explicado direitinho. Do 3 ao 5 são não balanceados, Ingrid. 3, 4, 5 e 6 são não balanceados. Balanceado 2 e 1 normal. Vamos aqui agora ver lá no texto na epigenética aqui. Eu falei errado, Ano? Posso ter falado errado. Do 3 até o 6 são não balanceados. Tenho falado errado. 1 normal, 2 balanceado e do 3 ao 6. Aí agora na epigenética aí, tá? Na verdade, a parte do conceito que a gente disse atual da epigenética é aquilo que eu falei com vocês. Epigenética é alteração na expressão gênica sem que haja modificação na sequência do DNA. E sim modificação química na cromatina. É isso. Isso é epigenética como é tratada hoje. Aí qual é a unidade molecular básica da epigenética? De variação epigenética? É o nucleossoma. São as estonas em volta do qual o DNA dá duas voltas. Aí nos slides, tudo tem texto bonitinho, figuras bonitinhas. Lá na genética, a unidade de variação é o par de base. É o par de bases que varia. Aí depois vem, ó. Tudo bem. Você tá falando pra mim que epigenética é modificação em cromatina, né? Cromatina é DNA mais proteínas. Quais são essas modificações químicas? É a metilação do DNA e a metilação, acetilação, fosforilação, ubitinação, crotonilação de estona. Uma série de modificações que acontecem nas estonas. Tá, aí vamos lá. Mas qual que é a consequência dessas modificações químicas? É fazer com que a cromatina fique mais ou menos condensada. Todas essas modificações nas estonas e essa condensação, elas são levadas a causa por um conjunto de proteínas que modificam quimicamente a cromatina, que são os writers, que removem essas modificações, que são os erasers, ou que identificam essas modificações químicas recrutando outras proteínas, que são os readers. E esse é o conjunto de proteínas que estão envolvidas na epigenética. Aí tinha uma... na E aqui, eu peço... Não, não deixa a transmissão epigenética e a transmissão transgeracional, tá? Eu não tratei nesse tópico com vocês. Eu vou falar com vocês na segunda parte do nosso curso agora. Então, não se preocupem com epigenética transgeracional ainda, transmissão epigenética ainda não, tá? Tá no texto aí, mas... Acabei, como eu não consegui tratar agora, eu vou tratar isso agora, no segundo momento com vocês. É como a metilação do DNA e as modificações pós-tradicionais de estônios estão envolvidas no controle da expressão gênica. Como é? Fazendo com que a cromatina fique mais ou menos condensada. E aí, a gente foi motivo de muita fala dentro da sala, não é? DNA hipermetilado, estona hipoacetilada. O que que tá acontecendo com a cromatina? Cromatina condensada. DNA hipometilado, estona hiperacetilada. Cromatina menos condensada. Cromatina menos condensada, mais expressão gênica. Cromatina menos condensada, menos expressão gênica. Os RNAs não codificantes podem chamar outras proteínas pra modificar a cromatina, sim. Na verdade, o fazem com frequência, tá? Eles fazem com frequência. Os RNAs não codificantes, dia após dia, tomam um papel muito importante nessa intermediação das modificações na cromatina, tá? Pra nós aqui, vamos ficar com esse principal papel deles dentro da hipogenética. Aí nós vamos lá, o que que é o imprinting? Tá? O imprinting gamético é a expressão parental específica de genes em alguns locos. Por que que a gente estuda isso dentro da epigenética? Porque o controle dessa expressão parental específica é feita por modificações químicas na cromatina. Muito importante. Lembra que o imprinting gamético é um mecanismo que acontece durante a gametogênese. Durante a gametogênese. Então, você tem lá no imprinting, eu fiz até um videozinho pra vocês aí, sobre a transmissão e tudo, mas o imprinting é um mecanismo que acontece durante a gametogênese. É onde você tem locos, onde alguns genes são expressos do pai e outros são expressos somente da mãe. No imprinting, o pessoal que tá aí, vocês conseguiram estudar direitinho, ver lá o vídeo, ver as figuras e conseguir entender, porque o que é que eu quero aqui? Lógico, a primeira coisa é que vocês entendam o que é o imprinting. A relação do imprinting com a epigenética é porque esse controle de qual cromossomo terá os seus genes transcritos é feito por modificações epigenéticas na cromatina. Então, você vai no loco de imprinting, esse controle, se aquela região será transcrita no cromossomo paterno ou materno, é feito por modificações na cromatina que acontecem durante a gametogênese. Por isso que a gente estuda ele no contexto da epigenética. Agora, o que é importante também, se vocês entenderem isso, desses duzentos e tantos locos que nós temos, é a segregação de fenótipos associados a mutações em genes que estão sob o controle de imprinting. Aí é a figura, é o desenho. Entender que essa transmissão não é dependente do sexo de quem recebe a mutação, mas de quem transmite. E aí nós fizemos isso lá na sala, eu fiz um videozinho. Vocês conseguiram assistir o vídeo? Não sei se ficou bom. Então tem que assistir lá, Ana. Lá está explicadinho. Até quinta? Até quinta não. Quinta você vai fazer a prova. Ah não, tem de meia-noite até as oito e meia da manhã. Tá certo. Qual que é a última parte, Ingrid? A parte das mutações? Imagino que sim. Esse vídeo eu gravei ele no final de semana. acho que foi na sexta-feira que eu gravei, coloquei ele lá. Não, aqui a ideia que eu falei, Ingrid, é vocês serem capazes. Acho que pelo vídeo vocês vão conseguir pegar isso bem. De como as mutações em genes, em locos de imprinting, segregam de uma geração para a outra. Porque o importante aqui, que é uma confusão danada que é feita aqui, é que essa segregação, como o imprinting, tem esse conceito, é a expressão de genes parental específico. Não é descendente específico, é parental específico. Então, na verdade, a manifestação de uma doença não depende de quem recebe o cromossomo, mas depende de quem transmite o cromossomo. Porque isso se faz confusão com a herança ligada ao X. Onde o homem recebeu um alelo recessivo, leva a doença, a mulher recebeu um alelo recessivo, se ela tiver o outro X, ela não recebe a doença. Não, não tem nada a ver. Aqui, aqui, depende de quem transmite. Você tem lá um gene que ele é inativado no imprint materno, ou seja, no imprint feminino, inativa esse gene, mesmo que ele tenha uma mutação, se você receber essa mutação da mãe, ela vai ter pouca importância para você, porque aquele gene não é expresso no cromossomo que você recebe da mãe, você terá a expressão da proteína desse gene via o cromossomo do pai. Então, agora, se você, se um homem, um menino, receber esse cromossomo da mãe, quando ele transmitir esse cromossomo com essa mutação, aí sim, aí é problema. Porque o descendente dele esperará a expressão da proteína desse gene. Se ela tiver a mutação que compromete essa proteína, vai levar à doença. É isso que eu preciso que vocês entendam aqui. Todos aqui, porque, como mutações, como as mutações estão envolvidas. não, eu mandei, será que eu estou ficando doido? Eu mandei foi na ativação do X ou eu mandei o do imprinting? Será que eu estou ficando doido? Ah, eu posso... É, então, Amir, então eu estou ficando doido. Eu achei que eu tinha feito do imprinting e eu fiz foi na ativação. Eu que estou ficando doido. Então, do imprinting, vocês vão ter que ficar com o slide com o que eu falei na sala mesmo. Vamos ver, eu já tenho um slide, de repente eu gravo, eu gravo ele. De repente eu gravo um do imprinting. Vamos ver, se isso acontece. Acontece, estou ficando velho. Vamos lá, só fechar então aqui na ativação do cromossomo X. Esse que vocês viram o vídeo, tá? Esse vocês viram o vídeo bonitinho. Esse vocês viram o vídeo bonitinho. Então, do X, o que a gente discutiu lá na sala é isso, você tem uma inativação do X que é normalmente 50-50 e você quando você tem o desvio de inativação, esse desvio pode acontecer em um X que carrega a mutação. E aí a pessoa não manifesta a doença. Então, de novo aqui, o que eu quero de vocês dentro da parte de desvio de inativação? A mesma questão. O que é não, Ana Luísa, está doido? A outra. Por que que inativação do X está no contexto da epigenética? Porque também a inativação do X ocorre por modificações na cromatina. por que que nós consideramos a inativação do X um processo randômico? Porque o que nós sabemos é que a inativação do X durante, aí diferente, isso que é importante, a inativação do X não é um processo gamético, ele é um processo do desenvolvimento em mulheres, né, do desenvolvimento embrionário, é onde você tem o que? Você tem a escolha de um cromossomo do X e a inativação dele. Essa escolha acontece ao acaso, então, de maneira geral, as mulheres terão 50% das suas células carregando um X paterno inativo e 50% um X materno. O desvio é quando você tem números que diferem desses 50 e 50, normalmente, 70, 30, 80, 20, 90, 100, ou 100%, que é o desvio total. E como que isso altera a segregação? Olha, como isso altera a segregação? Porque você pode ter alguém um cromossomo X com uma mutação, se esse X for completamente inativado naquela mulher, ela não manifesta a doença. E aí, quando ela transmite esse cromossomo, o filho ou filha pode ter a doença. É esse que é o cenário da inativação do X. O que eu quero de vocês? Que vocês saibam isso. Que vocês entendam essa exceção. Que entendam que toda vez que você tem dois ou mais cromossomos X no indivíduo, ele terá um X inativado para compensar o dosagem. Então, por exemplo, que vocês saibam que homens podem ter inativação do X. Em que situação? Quando tem a neoploidia do cromossomo X. é isso, Índia. A isodissomia é quando você tem cromossomos da mesma origem parental. Então, você tem um cromossomo do pai, o outro também é do pai. Isso é uma isodissomia. Como que isso conversa com a epigenética? Ora, se eu tenho dois cromossomos do mesmo parental, eu tenho padrões de imprinting igual nos dois cromossomos e não complementares. Aí, o que vai acontecer? Você terá alguns genes com duas cópias expressas e você terá outros genes com nenhuma cópia expressa. Isso é muito importante, porque a isodissomia é um problemão principalmente porque se relaciona com a questão do imprinting. Então, você tem uma isodissomia, não precisa nem ser de um cromossomo inteiro. Pode ser uma isodissomia de um braço cromossomo. Só que ali você tem um loco de imprinting. O que vai acontecer? Você terá genes que serão expressos nos dois cromossomos e genes que não serão expressos em nenhum cromossomo. Você consegue criar essa imagem, e todo mundo está aí? Você tem o padrão de imprinting, se você tem a isodissomia vai ser igual. isso que é isso, pessoal. Vocês estão tranquilos? Eu também vou nessa. Nem sei se as minhas meninas dormiram, viu, Ana? Larguei ali, eu acho que devem ter dormido. Estou de paz solteiro hoje, minha esposa está trabalhando aí. Ó, eu estou amanhã aí no campus, estou dando aula, então não vou ficar no computador, mas se vocês tiverem dúvida, coloquem as dúvidas lá no... lá no... em algum lugar, lá no... na sala, que eu acho e eu tiro a dúvida lá para vocês, tá bom?